Olá, galera! Para quem não me conhece, eu me chamo Arthur e criei um canal de criptomoedas para falar sobre o mercado em si, em relação aos eventos que acontecem, aos ativos, às notícias. Então, eu tenho três quadros no canal. Um quadro falando sobre notícias, um quadro falando sobre projetos e um quadro falando sobre investimentos em criptomoedas, onde eu faço investimento todo mês de R$200, mostrando para vocês que não é difícil investir em ativos digitais. Agora, eu estou criando um quarto quadro, que é um bate-papo com o Arthur. Como eu vou saber se esse quadro vai para frente ou não? Através dos comentários que vocês vão deixar. É um meio que eu estou tentando te trazer para o canal para conversar com vocês, com a cara limpa, sem roteiro. Na verdade, nem tem roteiro a hora nenhuma. Tudo aqui é no improviso mesmo. Pega a notícia e leio na hora aqui com vocês. Mas, é um quadro de bate-papo como se eu estivesse conversando com um amigo meu na mesa de um bar. Pode ser sobre criptomoedas, pode ser sobre a vida, pode ser sobre qualquer coisa, o assunto. Não tem problema. E eu estou trazendo agora uma notícia, infelizmente uma notícia não muito boa, que eu resolvi fazer esse quadro por causa dessa notícia. Tentando trazer, não à luz, mas um pouco de conhecimento, o pé no chão, alguma coisa assim do tipo para vocês em relação ao mercado financeiro como o mercado de criptomoedas. A notícia é que um trader brasileiro perdeu 200 mil reais e cometeu suicídio. O que acontece no mercado de cripto, gente? Muita gente pensa que vai ganhar dinheiro da noite para o dia. Eu, Arthur, considero os investimentos de baixo risco que é o investimento em que você investe em você mesmo. Vai fazer um curso técnico, vai fazer um curso superior, vai montar uma empresa, vai fazer alguma coisa que te dê um retorno financeiro mensalmente a partir do seu esforço. Aí você tem um investimento de médio risco, que é um investimento na Bolsa de Valores, que é um mercado que já está considerado há um bom tempo, já está consolidado. É um mercado que as pessoas sabem da baixa volatilidade, que estudam empresas, que vê que a empresa dá lucro, que paga dividendos para você todo mês ou todo ano. E o mercado também de alto risco, que é um mercado de criptomoedas, que é um mercado recente, tem uma volatilidade muito alta e muita gente ganha, sabe ganhar dinheiro em cima dessa volatilidade. Mas como no mercado de criptomoedas ou qualquer outro mercado para você ganhar, alguém tem que perder. Infelizmente, as pessoas que apostam tudo o que tem, que não é o certo a ser feito, às vezes não aguentam o tranco e cometem suicídio, igual aconteceu aqui. Eu não estou colocando a notícia na página, porque é como se fosse um bate-papo mesmo. Então as pessoas não aguentam. E tem o investimento de muito alto risco, que é um investimento de lotofácil. Então esse aqui é realmente, você jogou, perdeu. É raro você ganhar alguma coisa. Quando ganha muito, você joga R$10, ganha R$2, R$3, R$4, R$5. Então você ainda perde dinheiro do mesmo jeito. Então voltando para o assunto, o que anda acontecendo muito no mercado de criptomoedas? Eu criei o canal porque um amigo meu caiu numa pirâmide financeira. Então eu estou tentando trazer para vocês para não entregar seu dinheiro para ninguém fazer os investimentos por vocês. Tenta você mesmo estudar os ativos, ver o mercado como está funcionando, qual é o ativo que está mais em alta, qual é o ativo que você pensa que vai valorizar, mesmo que não tenha uma grande valorização. Talvez você consiga pelo menos ganhar dinheiro. O importante é não perder dinheiro. Não interessa o tanto que você ganha. Se fulano ganhou 1.000% e você ganhou 100%, está bom. Você já ganhou. E não tentem colocar todo o seu patrimônio em cima de um único ativo só ou de um único investimento. Porque pode acontecer de você perder e acontecer igual esse cara. Às vezes não comete suicídio, mas entra em depressão, a ansiedade começa a atacar, você não consegue fazer suas atividades diárias. Arthur, você está falando muito de saúde humana. É a área que eu trabalho. Por isso que eu estou tentando conversar aqui com vocês. Eu trabalho na área da saúde. E é um assunto que pode não parecer muito sério para alguns, mas é muito sério para a família em si. Porque a pessoa cometeu suicídio, beleza. A pessoa foi, sim, infelizmente. Não aguentou a pressão. Muito triste essa situação. E a família que fica? Às vezes deixa filhos, às vezes deixa pai, mãe desamparado. Então, não é porque perdeu dinheiro, porque perdeu o mundo. Então, você tem que saber analisar os riscos em relação aos seus investimentos. O melhor investimento que você faz é em você mesmo. Você faz um curso, faz uma faculdade. São coisas que ninguém te toma. Você consegue até um emprego bom. Vai trabalhar por conta própria. Monta sua empresa, que seja. Tem amigos meus aí que estão empreendendo e estão se dando super bem. Às vezes não ganha milhões, igual os outros ganham. Mas já tem uma vida boa, já tem uma vida razoável. Tem a própria casa, tem o carro, consegue viajar uma vez no ano. Então, o importante é você viver bem com você mesmo. E os investimentos ficam em segundo plano. Tenta não investir tudo o que você tem em uma única coisa só. Para tentar proteger o seu patrimônio. Esse G-Trader, infelizmente, perdeu R$200 mil, cometeu suicídio. A gente estava lendo a notícia que não é pessoa leiga, não é pessoa que cai em pirâmide financeira. Porque, pelo que fala na notícia, ele tem 32 anos, já é uma pessoa experiente, trabalhava em banco. Então, talvez tenha um certo conhecimento do mercado de criptomoedas ou do mercado de ações. Tem um certo conhecimento em relação ao mercado financeiro. Então, você vê que não é uma pessoa leiga. Tentou apostar tudo como se fosse ganhar dinheiro da noite para o dia. Não é assim que o mercado funciona. Com certeza, quem investiu em Bitcoin há um tempo atrás, há 9 anos, 10 anos atrás, teve que esperar 7, 8 anos para ficar milionário, dependendo da quantidade de moeda que teve. Porque o Bitcoin teve a sua alta de US$10 mil em 2017, 2018, perdeu tudo. E agora, 2020, 2019, 2020, 2021, voltou a crescer. Então, é um mercado que leva tempo para você ter um bom rendimento. Por isso que eu invisto a longo prazo. E esse cara, eu não vou falar nome, não vou falar nada da notícia. Você tem 32 anos, trabalhava em uma empresa. Falou, a mãe dele deu um depoimento falando que ele comprou um curso caríssimo de day trade. Gente, day trade são para poucos. Pouquíssimas pessoas que ganham dinheiro com day trade. Eu conheço gente que ganhou dinheiro fazendo day trade e conheço gente que perde dinheiro fazendo day trade. Então, eu não faço day trade, eu faço holder. Eu compro a criptomoeda e penso a longo prazo. Eu trabalho, faço as minhas funções e com dinheiro que sobra, a gente investe um pouquinho, né? Para tentar ter uma independência financeira no futuro. Porque o que eu penso? Eu penso em lá no futuro pegar esses rendimentos. Talvez investir em fundos imobiliários, que podem me dar uma renda mensal para a minha aposentadoria. Então, é assim que você tem que pensar nos seus investimentos. Talvez seria bom você diversificar em ações, em criptomoedas, em fundos de investimentos. Em ter uma reserva de valor, pode ser em bitcoin, pode ser em outros ativos. Tentar diversificar os seus investimentos para proteger o seu patrimônio. E aí, as pessoas começam a vender cursos na internet, caríssimos, falando que você vai ficar milionário, da noite para o dia e tudo mais. E esse jovem aqui, infelizmente, de 32 anos, tirou a própria vida após perder 200 mil reais. Provavelmente, estavam em uma alavancagem muito alta. E você vê notícias de day trader perdendo dinheiro ao vivo, milhões. Tirando as notícias de pirâmides financeiras, que as pessoas não conhecem o mercado de criptomoedas, vendem alguma coisa com lucros exorbitantes de 100, 300, 500% ao mês. E tem gente que compra a ideia, dá o dinheiro. Às vezes, é o dinheiro de um carro que vendeu. Às vezes, é o dinheiro de um acerto de trabalho, que poderia estar comprando a sua casa própria. Poderia estar, sei lá, investindo dinheiro numa empresa ou nele mesmo. Aí, resolve dar o dinheiro para alguém e cai numa pirâmide financeira. Então, realmente, temos que ficar muito esperto a esse tipo de falácias, né? Que dinheiro não se ganha fácil. Com certeza pode ganhar. Tem gente que ganha, tem gente que tem sorte, tem gente que estuda muito o mercado, sabe qual é o próximo ativo que vai bombar. Mas são exceções das exceções. Nós, que somos seres humanos comuns, temos que aprender a viver dentro da nossa realidade, para evitar que esse tipo de coisa chegue a nós. Como se você perde muito dinheiro, provavelmente você fica depressivo. Consequentemente, você não consegue mais fazer as suas funções diárias, não consegue trabalhar, cria mal-estar, não vive bem com a família. Então, é mais um vídeo em relação a isso. Se vocês querem que eu responda alguma pergunta, deixa nos comentários. É um quadro novo que eu estou tentando criar no canal. Se não der certo, gente, eu vou parar por aqui. Se vocês gostaram desse tipo de quadro, deixa nos comentários, podem fazer perguntas. Eu tentarei responder no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É um quadro novo. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.